Música Bem-vindos ao primeiro Parlando de Palmeiras 2024, estou aqui ao lado do meu amigo André Salen. André Salen está pronto para mais um ano de entrevistas? Não sei, não sei, muita pressão. Achei que tivesse acabado já, a gente não vai chegar a tanto tempo. Não, 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 claro que não. Bom... Achei que ia durar um meizinho só, né? Infelizmente estamos aqui ainda. Todo mundo já sabe agora onde estamos, né? Mudamos de casa, estamos de casa nova. Se você não viu o nosso... Não viu, clica aqui, ó aqui. Da primeira temporada de 2024, veja lá para saber um pouco mais da nossa casa e de onde estamos. Agradecendo aí a Tona em Ribeirão Preto, que nos recebe aqui em Ribeirão Preto. Que agora é nosso parceiro, né? Nosso parceiro, a Tona. Já está piscando igual a Jequiti na tela ali. Mensagem subliminar. Meu Deus. Se você quer ter um podcast, se você é daqui de Ribeirão Preto, quer ter um podcast, conheça os estúdios da Tona. Está tudo na descrição aqui do vídeo. Mas o nosso primeiro convidado do ano, André Salen. Quem é? É um dos filhos da fila, podemos dizer assim? Podemos dizer assim, né? Os caras sofreu... A gente sofreu também, mas os caras sofreu mais que a gente. Esse sofreu muito mais. Esse que a gente vai apresentar agora sofreu muito mais do que... Essa geração de Avantin, está tudo muito fácil. Ixi, é fácil. Hoje está muito fácil torcer para o Ponteiro. É fácil, é fácil. Mas na época deste, o cara que a gente vai apresentar agora... Era igual a torcer para o Corinthians hoje, não é tão fácil. Exatamente. E olha que não tinha varro na época. Por isso que o Palmeiras também não ganhava. Eu acho que é por isso também. Que se tivesse... É mais ou menos isso, ou não é, Carlos Xavier? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o nosso primeiro ilustre convidado do ano. Uma honra ter você com nós. Que responsenha. Um dos filhos da fila. Muito obrigado, Thiago Forado. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite. Estamos aí para contar um pouco dessa historinha nossa aí. Dodeca campeão agora, né? Dodeca. Agora terminou o ano como Dodeca campeão. Você sabia o que era Dodeca campeão? Não, o Palmeiras é tão bom que ele faz as pessoas ficarem cultas, né? Ele vai buscar no dicionário. É, o Palmeiras é uma coisa fora do comum. Mas no seu tempo não era bem assim. Não, foi bem difícil. Foi bem complicado, né? A minha passagem para o torcedor de Palmeiras. Eu nasci em 76. 76. Ganhamos... Tem vez as contas rapidamente. É, faz a conta. Você nasceu quando acabou a academia, você nasceu, né? Isso. E nós fomos campeões paulistas naquele ano. Sim, foi o último. Mas isso você não viu. Ouviu só e não lembra, né? Estava na barriga da mamãe. Ela é palmeirense ou não? Não, ela me deixou isento. Ela não liga muito para o futebol, não. Deixa eu escolher. É, eu escolhi bem. Você não vai fazer com... Isso. Não, não. Está tudo determinado. Nasceu determinado. Ou é verde ou é branco. Nascemos em 76. Eu empolgado, né? Palmeiras campeão. Na barriga da minha mãe. Estourou a bolsa. Pensei que fosse cerveja e bebi água na bolsa. Pensei que foi a barriga da bolsa. Pensei da hora. É, eu tive esse acontecimento no meu nascimento. Isso é fato venéreo, não é? Não, é verdade, é verdade. A brincadeira é que eu achei que fosse cerveja, mas que eu bebi o trem e bebi. Você bebeu mesmo? Bebi mesmo, bebi mesmo. Tá, eu fui campeão, bora, né? Mas aí veio a fase ruim, né? Estreou bem, né? Comecei bem. Mas aí depois tem uma fase complicada, porque depois você foi ver ele que você é campeão aos 15 anos de idade. Então você foi o pé frio, porque você nasceu, acabou as conquistas. Quando você nasceu, então. Aí depende do ponto de vista, porque aí não tinha nascido. Eu tava indo lá, então... Aí eu sempre dou uma saída da tangência, pra não falar que a culpa é minha. Verdade, verdade. Pô, mas por que você começou a torcer pro Palmeiras numa época tão difícil assim? Hoje a gente entende essa molecada torcendo pro Palmeiras. Eu sempre escutei muito do meu final do vô, que ele sempre foi muito palmeirense. E a parte da família de... Toda a minha família de Ribeirão Preto era muito ligada aos times de Ribeirão Preto. Principalmente o comercial, o futebol clube. E eu sempre... Palmeiras, Palmeiras, o meu vô... E o pessoal naquela época era... Hoje é muito... Você chega no moleque hoje na escola, todo mundo vai falar que é São Paulinho, que é corintiano e o Malemar vai falar o time de Ribeirão. Naquela época ainda se falava que você torcia pro time de Ribeirão Preto. Então as famílias eram... Gostavam do time de São Paulo, mas não é como é que é hoje. Era bem diferente. Então era aquela massa, né? Maciço em Ribeirão Preto. Esses jogos em Ribeirão Preto é porque os times grandes vinham também pra cá. Mas eu, Palmeirense, Palmeirense, Palmeirense. Chegaram na escola, o Palmeiras não ganha. O Palmeirense, Palmeirense. E fiquei 15 anos. Passei minha infância e praticamente minha adolescência. Sem ver o time ser campeão. E nunca, nunca deixei de falar. E quanto mais ninguém falava, mais que eu exaltava que era Palmeirense. Passei um título. Mas não importa. O time que eu torcei de coração, né? Tinha alguma conversa na época? Porque hoje, por exemplo, já faz muito tempo, por exemplo, que... Deixa eu ver aqui. O Vasco não ganha um título importante. O Botafogo, então, nem se fala, né? Muitos já falam. Eu até concordo com isso, que o Botafogo é um ex-time grande. Mas tinha alguma conversa naquela época de que o Palmeiras estava deixando de ser um time grande por estar ficando há muito tempo sem ganhar um título? Ah, sim. Tinha conversa desse tipo, você lembra ou não? Sim. Era bem... Como é que se diz? Era uma diferença grande, assim, sabe? O pessoal era bem desacreditado. Eu lembro que, assim, mesmo sem criança, mesmo sem adolescente, o Palmeiras era um clube que, pelo que eu via, assim, acompanhava, porque é o Globo Esporte na época de Leobatiz, que aí, pô... A gente não via uma perspectiva. Começar o campeonato, você não via perspectiva que o Palmeiras ia ganhar. Foi ou não vai sair da fila? Era só aquele negócio da fila e aquele time meio que medíocre. Sim. Nada, nada. Até que quando veio, veio, né? A Parmalat, que deu aquele... Aquele app, nós lá, que começou em 92. Sim. Que começou no... Que a tua camisa é de 92. Foi em 92. Lá na final, lá do... Meu pai me levou pra assistir lá no Morumbi. Contra o São Paulo. Os calços legais também. O jogo da faixa do Cuca, né? Não foi? Não, foi antes. Não, foi esse jogo. Foi porque eles tinham... Eles tinham ganho o primeiro jogo de 4x2. Infelizmente, aí eles foram pro Mundial. Aí teve um rolo, acho, com o Tele Santana. Eles queriam mudar a data. Ah, é. Um caso mais ou menos assim. Eu não lembro certinho. Agora que a verdade me força a cabeça. Sim. E foi no final de dezembro. Acho que foi no... É, 15, 19, 20 de dezembro esse segundo jogo. Nossa. E eu lembro, curioso, que eu fui... Que o meu coração é São Paulino, tá? Quem é São Paulino? Meu pai é São Paulino, né? Ele tem uma simpatia. Eu te falei, nunca... São Paulino não praticante. Isso. E como nós fomos, eu tinha 15 anos. E na época nós fomos pela Ramazinha Turismo. Ixi, acho que nem existe mais. Acho que não existe mais. Eram os primeiros que fizeram excursões em Ribeirão Preto. E na hora de comprar, ele comprou a passagem pra entrar na torcida de São Paulo. Nossa. E eu comprei essa camisa com a qual eu estou, na entrada. Ele resistiu bem aos tempos. E tá magrinho igual, detalhe, viu? Ele me curteu um pouquinho. Não. E fomos... E comprei essa camisa na entrada, na rampa C, eu lembro. E entramos na torcida de São Paulo com essa camisa por baixo. E meu couro é em pânico. Só que assim... Você entrou com uma camisa do Palmeiras. Mais sagrado. Na área da São Paulo de São Paulo. No Morumbi. Na final. Olha só a... Ao mesmo tempo a inocência de nós... Inocência? Inocência? Ah, acho que nós fomos meio inocentes, né? Porque senão nós era a Ristão pra cacete, né? Mas na época tinha muita briga igual tem hoje? Eu acho que... Tinha, tinha. Tinha, sim. Tinha. Não era tão... Sei lá, assim. Por exemplo, não era a Ristão. Porque tinha um tempo até que as torcidas eram mistas no estádio, né? É, não. Mas nós já pegamos essa missa, não. Ou seja, já é uma da década anterior de 80. Não sei, mas eu sinto... Não sei, que hoje em dia é mais violento. É que eu não vivi essa época, né? Eu não sei como que era. Se já era violento. Ah, era assim. Porque até vou te relatar esse caso. Nessa mesma viagem eu entrei pra camisa, né? Por baixo. Com uma camisa por cima. Aí nós fomos até a base, né? Da divisão da polícia. E meu pai falou, ó. Meu filho é palmeirense, tudo. Ele passa e tal. Ele falou, ó. Vocês passam, mas não é pra voltar. E eu, 15 anos na época, não sabia nem onde estava o ônibus. Nossa. Primeiro lance, velho. O Tonicereza me chuta a bola. Não, o Mazinho. O Mazinho, Tonicereza. O Mazinho me... Não é o Mazinho, o Messi Black, não, né? Não é o Mazinho do Felipão, não. É outro Mazinho. Ele tá falando do Mazinho bom. É o pai do Thiago Alcante. E ele mesmo. Rapaz, ele me deu um chute, a bola bateu no gol. Pelo lado de fora, eu levantei, mano. Tipo, porra, pra comemorar. Aí deu aquele segundo instalo, eu falei, onde eu tô? Meu pai olhou pra cima, só deu tempo de ser espontâneo. E a camisa por baixo. Mas você não tirou a camisa. Nada. Por cima tava o quê? Uma camisa normal. Normal. Preta, branca? Não, nem lembro. Camisa colorida, sei lá, na época. E não dava pra ver. Eu sei que eu levantei, meu pai já ouviu, o Fraguana apanha, né? Eu já levantei e eu fui espontâneo. Nós não, né? Você, né? Porque ele era São Paulinho. Aí eu fui espontâneo e eu falei, porra, ninguém marca esse cara. Aí me livrei, sentei, fiquei quietinho os 90 minutos, até o final. Você conseguiu ficar? Aguentei. Quero uma chuva depois, rapaz do céu. Aí, como você fala da violência, aí fomos pro ônibus e tava chovendo, eu troquei a camisa e coloquei a camisa no Palmeiras. Aí passou o pessoal da turista de São Paulo, igual você falou, né? Não dava meio fora do Morumbi. Passou o pessoal de São Paulo e falou, desce, desce, magrela. Eu falei, eu ia zoando. Nisso passou um parmerense do lado com a camisa oficial dessa. Os caras desceram a ripa ali na minha frente, né? Arrancou a camisa e veio no vidro. Eu falei, oficial, abriu o vidro e falei, dá a camisa aí. Os caras do ônibus falaram, não, filho, vai lá pro fundo, senão os caras vão tombar esse ônibus aí. E tombou? Não, eu fui lá pro fundo, fiquei quietinho, né? Se tivesse um bala, não tava aqui contando. É, não tava aqui contando essa história. Poderia não estar contando. Mas era um pouco mais assim, né? Eu te falei, pô, hoje em dia você vai fazer uma coisa dessa, você fala, isso é suicídio, né, mano? Você vai entrar na turista. É, hoje nem tem como mais, né? Assim, isso tem. É, acho que na revista mesmo, porque na época você não pode entrar nem com outra camisa, né? Pra você ver como é que era. Conseguiu entrar por baixo aí nessa camisa. Ninguém te revistou? Nada. Revistou assim, ó. É, daquele jeito, né? O fuzil tá na frente, mas atrás... É, pois é. Como é que é, né? Não sei se isso mudou muita coisa. Não. Um pouquinho. Um pouquinho, né? Isso eu acho que evoluiu. A revista Segurança nos estádios. Então você era um torcedor muito arquibancada também. Ah, sempre. Sempre foi. Do Palmeiras, não só do comercial. Não, é, sempre. Mas você sempre morou em Ribeirão. Você ia pra São Paulo, no Palestra Itália, nos jogos. Morumbi, acredito, também. Essa primeira vez foi no Morumbi. Tinha muitos jogos no Morumbi, né? Hoje... Eu ainda demorei pra ir no Palestra, que fui três vezes. Três vezes, ó. Você foi três vezes lá. Quanto a final contra o Botafogo, na Série B? Ah, tá. Em 2013. Edmilson. Acho que até o Wagner Love jogava. Wagner Love, isso, é. Sim. Estive uma vez na pré-Libertadores contra o Taquariu. Quarta-feira de cinza de Carnaval. Isso foi mais recente. Isso foi em 2005. E... Cinco. Cinco, né? Cinco. Pode ser. Não, não, não. 2005, não. Era fase preliminar de Libertadores? Não. É. Mas de grupo. Eu acho que era fase... Pré-Libertadores. Era pré? Pré-Libertadores. Porque não lembro do Taquariu aí que fomos pra Libertadores. Ah. Isso eu lembro bem. Eu lembro bem. Acho que foi o primeiro ano que teve o pré-Libertadores aí. Não foi contra o Real Potosí? Não, não. O que eu fui ver foi contra o Taquariu do Paraguai. Ah, não. Então não é isso. Não lembro. Eu não lembro também. Depois eu vou... Depois eu te... E o Palmeiras passou. Dois a séculos. Obviamente. O Palmeiras nunca foi eliminado na fase preliminar de Libertadores. É. Nossos rivais já foram. Somos alguns outros. Mas uma coisa que eu queria te perguntar. A gente até comentou em alguns dos episódios que o Palmeiras de hoje em dia, o futebol no geral tá mais elitizado e tá afastando o torcedor do estádio, né? Você recordou aí que você foi em final de campeonato, você foi em jogo de Libertadores, você foi em jogo decisivo de Série B, querendo ou não, era um jogo decisivo, pode ser Série B, enfim. Você foi em alguns jogos importantes até do Palmeiras. E hoje em dia é impossível a gente ir num jogo desse, porque a gente já nem consegue ingresso, enfim, né? Hoje em dia é... Ingrresso muito caro, você tem que ser avante, só sua avante. Existiu uma evolução nesse sentido, mas igual como você mesmo disse, também afastou aquele torcedor raizão mesmo, né? Como a gente fala. Mudou muito o público, né? Esse público é muito difícil pra ele ir. Público, aquele povo de torcida mesmo que já tem seus ingressos garantidos, esse público mesmo que ia todo jogo lá no palestrinha lá, eu acredito muito que não vá mesmo, mas não. Esse falou... Ele deve ter que se organizar pra ir um jogo ou outro na vida, no ano. É um negócio que você programa o ano todo, né? Negócio, tipo assim, você do interior ia lá no jogo e tal, né? Normal, pessoal do interior e de outros lugares. Hoje tem muita gente em Ribeirão que acha que nunca foi no Allianz Parque, não sei se você já foi, se é o teu caso. Eu já tive, graças a Deus. Mas tem muita gente que nunca foi no Allianz, né? E que ia no palestra, no Morumbi, no Pacaembu... Isso é bem mais fácil, mais prático, né? Sim. E nunca foi. A entrada, adquirir o ingresso, tudo. Hoje existe já uma burocracia, né? Agora tem a questão facial também. Sim, reconhecimento facial. A gente tem que fazer cadastro. Tá cada vez mais difícil mesmo. Mas naquela época, por exemplo, hoje, pra uma pessoa do interior de São Paulo ir pro Allianz Parque, é mais ou menos como que um evento, né? A pessoa precisa se programar, a pessoa precisa comprar ingressos, e a pessoa precisa ter um dinheiro reservado, porque é um evento diferente. Naquela época também era assim, ou você resolveu, não, amanhã eu vou no jogo, vou pegar ônibus e vou. Praticamente num show internacional, né? Você vai pagar uns 200 pau de ingresso, mas é um show internacional. Acho que é bem assim mesmo. Hoje tá bem assim mesmo. É mais um evento do que se assistir uma partida de futebol. Vou assistir o Palmeiras, né? Hoje eu vou, né? Vou num show, sei lá. Hoje é mesmo um show dos comandados que até o Ferreira, né? É, tem por isso também, né? Mas eu acho que também acaba afastando, meu amor. Porque tem muito, né? Hoje em dia tem muito negócio de moda, né? Eu falo o que eu tava falando, né? Na minha época, bicho que... Nossa, os bambi eram que tavam na moda. Ninguém podia nem chegar. Era só isso. Ela tava na moda. A geração vir. Você pode pegar uma galera que você tem essa idade aí de... Do começo dos anos 90, a maioria é São Paulino. É. É. Muitos São Paulinos nasceram aí, né? O Palmeiras tá nascendo um monte aqui agora. É. Mas mudou bastante também esse nível de acessibilidade ao evento, assim, de futebol. Sim. E a gente não passou eles na torcida ainda de forma mais definitiva. Eu pensei que até... Eu acho que isso vai melhorar daqui dois ou três ou quatro horas. Saiu uma pesquisa que a gente passou... Ah, mas é empate técnico, né? Não, mas é... É 7, 8%. É empate muito técnico, assim. Você fala a quantidade? É. De porcentagem mesmo. Apesar de que... 7, 8%. Assim, né? Eu fico meio restrito, assim, a esse tipo de... De pesquisa, né? Ah, eu não acredito muito. Vamos dar uma mostragem meio estranha, né? É. Você acha? É. É uma mostragem muito pequena, né? Não, não confio. Você não confia em pesquisa? Não. Por quê? Ah, por isso. Devido ao como ela é feita. Teve uma última agora que eu ouvi aí que foram ouvidas 2 mil pessoas e 135 cidades. Você foi dividido da duas pessoas por cidade. Dependendo de onde você perguntar, do local da cidade, você vai ter a resposta que você quiser. Ela chega a ser indutiva, não descritiva, né? Entendi. Entendi. Entendeu? Acho que não é. Aí mostra como se fosse uma situação real da... Ah, tem tantos... Ah, não sei. Você perguntou lá no... Depende de... Precisaria ter um universo de amostragem maior, então. Mas é uma coisa mais descritiva. É porque eu acho bem indutiva. Depende de acordo. Entendi. O que você faz, quem que faz. É uma amostragem muito vaga. Você pega, por exemplo... Pro universo de milhões de pessoas que a gente tem no Brasil. Porra. Ainda mais no caso de futebol, que existe. Sim. Clube pra cacete. Você vai falar numa pesquisa, por exemplo, de uma palavra política, você coloca 3, 4 pessoas. Você vai falar futebol, você já envolve 4 de São Paulo, 4 do Rio, é uma pesquisa geral, entendeu? Tem uns 40, 50 quilos, né? É, então você precisa ter uma... Se puxar um, dois, daí você não... Acho que você não tá relatando a verdadeira situação. Mas na data rua, eu, pelo menos eu, sempre conheci mais palmeirense do que São Paulino. Não sei se é só eu, se eu tivesse a sorte, mas eu conheci mais palmeirense do que São Paulino. Hoje e há anos, sempre foi assim. Corintiano, muito mais. Mais palmeirense... Eu acho que... O torcedor também, ele se mostra muito no momento do time. Uhum. É o reflexo... É. Começa a ganhar dois, três, você começa a ver um monte de camisa na rua. Eu acho que ele é bem dividido. Mas uma coisa que eu reparo sempre, cara, eu vejo muita gente com camisa do Palmeiras na rua. E eu não tô dizendo que tem mais palmeirense. Eu acho que o palmeirense, pelo menos... Já... Não, isso eu sempre reparei, eu acho. Faz mais questão de mostrar que torce pro Palmeiras. Posso estar enganado. Sim. O Palmeiras... Pode ser. O Palmeiras... O palmeirense, se ele perder ou não, ele vai achar a camisa. Aham. Ele não se esconde. Sempre o palmeirense, todos que eu conheço, é assim. Sim. Acho que é isso que dá uma diferenciada. Pode ser, né? É. Eu trouxe pro time, não pode se ganhar ou não, não pode divisão, eu trouxe pro time. Não é modinha, né? Não é modinha. É, pô. Hoje em dia é modinha pra tudo que é lado. Hoje de qual... Mas hoje não é o Palmeiras o time da moda? É. Isso é bom? Bom. Pra quem? É, pô, nós tá ganhando título. O torcedor... É uma coisa... A galinha mais torcida. Não, eu sei. Mas também tem o lado ruim que vem em torcedor modinha, né? Que não sabe o que é torcer pro Palmeiras e passa do ponto em várias reclamações. É assim, eu vejo também muito... Antigamente, o entretenimento era o futebol. Molecado saia pra rua e jogava bola. Você ganhava videogame e jogava bola, bola. Hoje, sabe, se for perguntar muito... Eu tava no banco, perguntava pra um, perguntava pro outro, eu faço bike, faço vôlei, futebol. O time sem estorce, nenhum. Tem muita gente que hoje sabe, pratica spoiler, mas não tá nem aí com futebol. Então, acho que deu também uma... Uma dividida também, irmão. Porque antigamente você perguntava pra cada 10 pessoas, 11, torcer pra um time. É, era mais... Era mais... Nem se não usasse pra mulher, não ia falar um time, nem se fosse pra provocar o marido, não ia falar que torcia pra alguém, sabe? Hoje tem ninguém... Ih, futebol, nem vejo. Sim. O ser humano, de um modo geral, tá mudando um pouco a cultura. Mas ainda continua o esporte em massa. Ainda bem, né? Eu acho que isso sempre vai continuar no Brasil. Nós vamos continuar eterno, sendo o maior time do mundo. Nós vamos ganhar de novo. Agora o bimundial é claro, óbvio. Você acha que o Palmeiras tem chance de ganhar algum mundial? Qual Palmeiras tem mundial, na sua opinião? Tem? Claro que tem. Não, eu acho também. Mas tem gente que acha que não. Porque os rivais utilizam isso como uma maneira de provocar o palmeiras. Tem gente que acha que tem mundial e não ganha o Libertadores. É, então. Tu vai acreditar em todo... Foi difícil, né? Tem gente que delira, né? Não, mas isso eu até... Assim, eu sei que... E não é um doido, não é um monte. Eu sei que tem uma zoeira disso do Corinthians, mas, cara, eu entendo que o regulamento daquele mundial de 2000 era daquele jeito que o Corinthians, ele entrou, porque... Mas eu, particularmente, sempre que acompanhei futebol, eu não vi aquilo como um campeonato. Um torneio de verão aqui, não. Foi um... Vamos fazer, ó, vamos fazer um teste, se der certo, a gente faz daquele molde. Ah, mas deu certo, porque depois continuou. Mas aquele foi um teste. Não, foi. Tinha gente que... Mas não continuou, daquele jeito nunca continuou, nunca teve o treinamento. E outra também, tem... É, daquele formato, não. Existe, eu não vou entrar agora em detalhe, porque eu não tenho agora específico tudo, mas até com os times que estavam lá participando. Acho que, pelo que eu sei da regra, o Palmeiras deveria ter ido e ele abriu mão. É, então, uma coisa assim, quer dizer. Quer dizer, então, os times que disputou aquilo lá, de repente, nem eram os times que deveriam estar disputando. Foi um oba-oba. É, o Vasco não era pra estar lá. A gente sabe que o Real Madrid, antes do jogo lá, eles estavam no hotel até 5 horas da manhã, tomando cerveja. Quer dizer, os caras estão levando a sério. É, o Roberto Carlos já falou, né, que eles não levaram a sério aqui no torneio. Mas, cara, fala, os europeus não dão tanto valor no Mundial como nós damos. Eles respeitam. Não dão valor. Mas nesse daí, eles não estavam dando valor, era nenhum. Eles vêm aqui pra tomar uma e curtir o final de ano. Aí, o outro, eu achei que já foi válido. E aquele, em específico, não só o europeu não deu bola, como eu acho que no Brasil mesmo. Igual você falou, não teve uma repercussão, eu acho, de torneio Mundial, né? Pelo menos é o que eu ouço falar, que na época não deram essa repercussão. Não, isso teve. Nem da mídia, nem da Globo. Não, eu acho assim, ó. A repercussão, eu tô entendendo com o André, tá tentando explicar. De quem ganhou, aí repercutiu mais. Se tivesse outro ganho, não teria repercutido, não teria contando com esse Mundial. Ah, não, isso pesou muito. O fato de ter sido uma final brasileira com o Corinthians campeão, isso pesou. É, porque se fosse o Real, que tivesse chego lá com o Corinthians, isso não ia ser nem contado na notícia. Talvez não, talvez não. Eu acho. Mas nem a Globo transmitiu, não foi? Mas como... Torneio? O Globo não transmitiu, mas a Band transmitiu e ganhou da novela das nove da Globo, por exemplo. Então houve interesse. Não, mas a Globo perderia um torneio grande desse? Ela subestimou o torneio. Então, é isso que eu tô falando. Ela não deu a devida atenção como um torneio mundial. Não deu. É isso que eu tô falando. A Globo não repercutiu como um torneio grande. Mas ela se arrependeu disso depois. Ela tentou comprar o torneio depois com ele em andamento e ela não conseguiu. Ela viu que o torneio tava dando certo. Isso é fato. Não. Tudo bem. Depois que tá acontecendo, as pessoas se comovem e assistem, né? Eu acho, mas eu acredito muito a repercussão de contar isso como um título grande foi devido ao time que ganhou. Se fosse outro... É da relevância, não. E o fato de ter dois times brasileiros num torneio mundial também, eu acho que pesou muito pra piada. A final foi entre brasileiros. Porque hoje a FIFA nem permite mais isso, ter dois times do mesmo país no mundial de clubes. Tanto que ela viu que foi uma agada. Ela foi corrigindo isso depois. Sabe, antigamente tinha... Como é que é? É igual fala, né? Tinha no âmbito de campeonato. É pré-início. Torneio e pré-início. Só vê como é que vai ser o torneio e depois começa o campeonato. Aham. Aham, então. É. A ideia era matar a Sinistão, você acha... E mesmo tendo dois brasileiros, mas se a final fosse Corinthians e Real Madrid ou Corinthians e Manchester, ia ser outra coisa. Eu acho que é outro peso, né? Mas fala, ganhou do Vasco. Tipo, daí eu também ganho do Vasco, né? É, eu acho que o que pesou foi isso. Caiu na graça e os caras foram... Um falou que é o campeão mundial, os caras falaram que são campeões mundiais. Você como torcedor de hora que bancada, Cardinho, você nunca pensou ir pro Mundial de clubes, aquele de 99, por exemplo, que o Palmeiras tinha a chance de ganhar, quase ganhou e se tivesse o VAR teria ganhado? Nossa senhora. Deu vontade de fazer uma loucura? Hoje a gente vê muitos torcedores fazendo isso, né? Mas 99 era mais difícil de fazer. O que ele deu? Contra o Liverpool? Contra o Manchester. Não, o Manchester. O Manchester, o Manchester. O nosso Marcão. É. Ele não ficou com o Júnior, né? Não, não, não. Como é que fala? Na concentração. Eles treinaram aquela jogada. É. O Filipão treinou aqui uma semana toda. O Lakers de um lado, não, fica frio, eu vou dormir. Era o Riggs de um lado. O Beckham do outro. Mas isso é o futebol, mano. É o futebol. Nem sempre o melhor ganha, cara. É. E eu sempre falo, essa foi uma final que um time brasileiro jogou melhor que o europeu. É a última também, né? A última final também. Mas eu achei que se nós precisassem jogassem um pouco mais... O Palmeiras e o Chelsea? É. Pô, foi... Eu achei que faltou um pouco mais, esqueceu um pouco que era time europeu lá e falou Ah, é o Monte Azul, vamos pra cima. Eu acho que faltou um pouco mais isso, mais psicológico. Era só fazer de conta que não era o Chelsea. É, e que não tava lá. Deve ser o Cruzeiro. Deve ser difícil pra que eu sei, né? Mas, sabe, se ficasse um pouco mais à vontade, eu acho que o resultado ia ser um pouco diferente pra nós. É que eu senti... Eu fiquei nos pênaltis, alguma coisa, mas não ia perder. É, foi quase nos pênaltis, né? Mas eu senti que fisicamente o time do Chelsea era muito superior, assim, não sei. Parece que os caras... Aqueles zagueiros lá, o Rudiger, esses caras, eles corriam muito. E o Palmeiras se matando ali no limite, o Rony no seu limite ali. E os caras do Chelsea ali, tranquilo. Aquele cantê, que corria pra caralho, né? Não sei se dá, velho. Eu acho muito difícil. E ainda o time... Mas a gente não passou vergonha, isso. Isso é fato. A gente quase levou pro... Eu fiquei orgulhoso, cara. Contra um time desse, nessa categoria. E ainda, você vê que o emocional tá um pouco, aí é uma barreira a mais, né? Fica mais difícil, né? É. O Falam... Jogamos muito bem, vixe. Falam isso do Santos contra o Barcelona, né? O emocional. Que os caras já perderam só antes. Já ficaram vendo o Iniesta, o Messi, o Xavi. E aí tomaram de quatro, né? O Santos. Você acha que é o título que falta pro Abel? Você acha que é o que ele vai perseguir agora, igual ele perseguiu o Campeonato Brasileiro de 22, que é o que faltava pra ele. Mas a gente sabe que ainda falta o Mundial. Eu escuto muito isso de... Quando os jogadores são entrevistados, algum sempre fala do Mundial. Então eu acho que ficou a sensação de que é possível. Você acha que... Possível é... O problema é o tempo hábil, né? Eu tava falando até agora há pouco dele ser, por exemplo, de repente, o último ano. Ele já passou três anos. Esse ano até onde eu sei, não vai ter mais. Não vai ter mais em 2024 nesse modelo. Até de sete times não vai ter mais. Vai ser só agora de 25 a cada quatro, é. Eu acho que com o Abel vai ficar difícil. Mesmo... É. Vai ser uma pena. Vai ter que ser com o outro. Vai ter que ser com o outro? Vai ter que ser com o outro. Vai ser, mas tem que ser com o outro. Não, esse Super Mundial, eu acho que é impossível. Eu coloco a palavra impossível. O Mundial antigo dá pra ganhar. Impossível é o Cruzeiro ganhar o Mundial, porque ele não vai estar. Impossível é o Comercial de Ribeirão ganhar o Mundial, porque ele não vai estar. Impossível. É pouco provável. Mas impossível eu acho uma palavra muito forte. É, você sabe, eu acho até melhor, se for ver do ponto de vista, assim, do tempo político. É, porque você trabalha mais jogos, de repente o cara fica pro teu lado naquele jogo principal, de repente ele pode falhar. Aham. Né? Aham. Pode ter um jogo que não vai estar bem na semana, e é onde você pode sobressair um pouco numa zebra. Igual eu falo com a Copa do Mundo, velho. Tem hora que Copa do Mundo também, ultimamente, eu vou te falar, viu? Cada joguinho brabo, cada pessoa que... Time que ganha o Mundial, você vai falar, puta, foi uma seleção de 78, foi um Mundial de 82, sabe? Assim, é um jogo meio morno, né? Sim, sim, sim. E é, pelo menos, tiro curto, né? É tiro curto. É tudo jogo único. Você pode falar, mas o Mundial é mais rápido ainda. Mas eu acho mais, é... Tempo, é um jogo rapidinho, é dois jogos. São duas semanas o negócio. Esse daí já vai ser, pelo menos, um tempo maior. Vai dar o tempo de você treinar um jogo pra pegar o outro. Sim. Dá tempo pra passar vergonha à prestação. É. O Palmeiras, quando a última vez que ainda foi preparado, eu acho que fosse uma dessa aí, a chave. Eu podia ter chegado mais... É isso que eu tô te falando, chegar com mais marra na final, se fosse nesse tipo... Contra o Chelsea? É, se fosse nesse formato, por exemplo, maior. O Palmeiras vai chegando, vai... Ô, já tá no Mundial, já vai relaxando, já vai chegando no final. Agora já tá na final mesmo, devia de chegar, já tá na final, aquele... A pavore de ver o Chelsea já. Sim. Sei lá, pode pensar, a gente tem que pensar positivo. É, é. Cara, mas foi bem quase mesmo. Mas eu fiquei orgulhoso, de fato. Muito, muito. Eu chorei pra caralho. Falei, é hoje. É, eu não chorei, mas eu fiquei bem abatido quando tomou o gol. Aí, achei que não, mas... É. Mas é bom lá, imagina. É. Alegria. Não. Satisfação, orgulho. Demais, pô. Demais. Demais. No peito e falar, vixi, não é só foda. Então, o meu maior medo era passar vergonha mesmo, era... Igual foi em 2020. É. Ele caiu na SEMI, depois perdeu pro Auali, o quarto lugar, o terceiro lugar. Aquilo lá foi triste. Aquilo foi uma vergonha. Aquilo lá foi triste. Ah, eu acho que perder na SEMI pro Tigre era pau a pau. Não, deixando perder pro Auali. Ah, pro Auali sim, não, sim. O Palmeiras ficou em quarto no Mundial. E eu ainda tive que ouvir o Abel falar que de sete o Palmeiras ficou em quarto. Pô, mas foi a pior posição que dá pra ficar. Já entra direto na SEMI, pô. Mas ele, eu acho que é amenizar o psicológico. Ah, isso aí eu não. Aquilo ali eu não sei. Colocar um time da Comeboy em quarto lugar, olha, é pra mim é fechado. Foi perder pro Auali ali, mas pro Tigres, cara, eu acho que é normal. Ainda mais se foi 1x0, gol nos pênaltis ali, né, gol de pênaltis, foi no limite ali. Os mexicanos são, eles sempre querem voltar pra Libertadores, né, não é por acaso, porque lá não tem nível. E mexicano... Aí aqui também não tem. Pelo que eu sei, ele não é um futebol tal vistoso, mas lá tem investimento. Muito, muito pesado. De treinamento, né, assim. O México tá pra América do Norte, igual o Brasil tá pra América do Sul. A diferença é muito grande. Aqui só vai da Brasil e lá só dá México, meu amigo. Essa é a realidade. Sim. E eu queria te perguntar, a gente tava falando antes que você viveu a fila, né, e que era difícil na escola, todo mundo te zoava e tudo mais, né. Esse período depois veio a Parmalat, que aí você lembrou, e a gente interrompeu aí. Aí depois eu queria te perguntar, o pós-Parmalat foi meio um período também de sem título ali, né, de 2001 até 2014. 2014 a gente ganhou uma Copa do Brasil e um paulista só, não foi uma fila, mas foi uma mini fila ali. A gente ficou um tempo ali também, tivemos dois rebaixamentos nesse período e... É, então, você viveu os dois períodos, né, os anos 80, a fila do final dos 70, anos 80, e esse período pós, entre Parmalat e Crefis, vamos por assim, né. Foi dois períodos parecidos ou foi um mais difícil que o outro, você consegue dimensionar isso, e você imaginaria que viveu tudo isso, a gente já tá falando aqui em 2024 de mundial, vamos ganhar o mundial, não vamos, disputamos dois mundiais. Ninguém, todo mundo que viveu aqueles anos pré-Crefis ali, entre Parmalat e Crefis, a gente não imaginou que a gente já tá pouco tempo depois aqui falando de mundial, não sei o que, né. Então, você consegue lembrar desses dois períodos, assim? É, eu consigo distinguir como torcedor assim, que essa fase do... que você falou, o pós da Parmalat e Crefis, de repente, não foi tão pesado a crítica de... tá na fila, tá na fila, tá na fila e não ganha, porque eu achei que essa fase ainda passou, o ruim foi ter a... cair, né, cair... É, foi o pior de tudo, né. Eu acho que... Sim. É, pro torcedor aí foi mais... Porque você não ganhava, mas você tava lá. Agora o cair, velho, jogar a segunda divisão e depois ter caído de novo, aí, sabe, eu acho que foi uma fase... foi a pior... Isso é pior que... Foi pior do que ficar na fila, eu acho. Porque ao mesmo tempo ficou um bom tempo, né, igual ganha uma cobre do Brasil, igual o Betinho, né, Bentinho, né. Betinho. Bentinho. E, mas, isso eu acho que o... E o Paulista de 2008, que a gente ganhou. Ganhamos também. Foram dois títulos. Em 14 anos, aí, praticamente. Só que teve dois rebaixamentos. O cair é o rebaixamento, parece que anulou esses títulos. Sim. Foi. Na Copa do Brasil, muito, né. Na Copa do Brasil, com certeza, porque a gente cai no final do ano, e aquele 2012 foi melancólico. Foi uma... É, foi melancólico, foi um título de... Sei lá. E hoje todo mundo quer zoar a gente e fala, bi rebaixado. Bi rebaixado, dá vontade de dar um... Vai fazer o quê, né? Mas o Palmeiras... Passado é museu. É, o Palmeiras caiu no campo, subiu no campo, isso é bom. É, eu não acho que você ser rebaixado é história manchada, o Santos caiu agora, eu acho que tá tudo bem, acontece. O nosso caso foi dolorido por torcedor, mas essencial pra instituição. Sim. Por mais ser hoje uma manchinha na história, mas se não, ia ficar enganando, ia ficar virando bola de neve. Ia estourar... Igual com o seu consenso. Poderia estourar bem pior, eu acho, sabe? Então, eu acho que tem males que vêm pra Mene. Nós italianos, essa daí foi a moda drástica de a gente reaprender. Um choque de realidade. É, pra gente colocar o time no lugar, pra gente colocar o Palmeiras onde a gente devia reconhecer a importância do clube e tudo, porque tinha muita gente que passava lá que falava nem aí, né? Os presidentes nossos aí... O que você acha que foi pior? A fila ou o rebaixamento? O rebaixamento, como eu te disse. O rebaixamento fere mais. Machuca mais. O que eu te falei, como pra instituição, de repente, foi benéfico a porrada pra aprender. E aprendeu? Aprendemos? Eu acho que sim. Da primeira ou da segunda? Ou teve que tomar a segunda pra aprender? Teve tomar a segunda. Teve que tomar a segunda. A primeira foi, ah, já passou, foi, não, vai tomar de novo, vai ver se aprende de novo. Agora você tem que aprender. Você achou que é brincadeira a primeira? Eu achei assim. Como o Santos também tem que abrir os olhos. Então, mas no caso do Santos... Eu acho o Santos mais difícil ainda. Mais difícil, cara. Muito mais difícil do que o Palmeiras. O Palmeiras ainda caiu com uma certa estrutura. É. Com certas pessoas de lá dentro querendo o bem. Fazendo com que acontecesse o bem. Sim. Ali já dá até uma doda. Sim. E hoje o Santos, ele vai ter que ter uma cota de Série B, né? Antigamente o Palmeiras caiu em 2012, em 2013 teve cota de Série A. O Santos não. O Santos vai ter cota de Série B, vai ter que... E nós disputávamos todos também os campeonatos. Não, a gente disputou. Então, o Sul-Americano, a Copa do Brasil, o Santos é paulista e brasileiro. Nada. Não tem mais nada. Sim, sim. Vai ter os 38 jogos da Série B e vai ter pelo menos 12 do Paulistão. Como é que você estrutura... 50 jogos. Não falando do outro time, mas como é que você estrutura, velho? Um clube assim... Isso é campeonato de 1930, que jogava brasileiro e paulista. É. É, mas é verdade. Era só isso. Eu acho que um ponto positivo do Santos é que muitas vezes ele é salvo pela base, né? A base do Santos surge alguma coisa ali que sai bons jogadores. E a base você não precisa gastar, né? Então já tá lá. Então o Santos, sem investimento, ele vai investir ainda mais na base. Vai aproveitar ainda mais a base. É o que dá. Então pode ser que essa molecada reerga o Santos. E tem o Santista que tá pensando por outro lado também. A gente não tem muita competição. A gente vai focar na Série B só, basicamente. Isso. A gente vai ter o ano todo pra jogar a Série B e vai focar ali em 38 rodadas e... O problema do Santos... Eu acho que o Santos sobe, sim, de boa. Se você for ver pra outros clubes, aí você dá vontade até de dar raiva com os presidentes. Porque ali se cria jogador pra caralho. Até foi muito tempo de má gestão. Um grande celeiro, né? Foi muito tempo de má gestão. Isso era pra ter acontecido faz tempo. É, concordo. Um time que só cria jogador, cria jogador, cria jogador, velho. Torcedores do Santos dizem que o dinheiro sumiu. Todas as vendas, o dinheiro desapareceu do caixa. Sume, né? E aí a conta chegou, meu amigo. Essa conta é alta. Não é um, não é outro. Acho que é um ciclo de má gestões. Sim. É, porque o Santos não foi rebaixado ali dia 6, 7 de dezembro. O Santos foi rebaixado durante vários anos. Só não foi rebaixado de divisão. Mas de gestão, o Santos já tinha sido rebaixado há muito tempo. E se tivesse a cair, de repente, podia estar hoje numa situação melhor. Muito tempo atrás. Não, com certeza. Com certeza. Mas a gente falou também... Acho que você falou que... Ah, o Palmeiras caiu duas vezes. Tem time, por exemplo, Cruzeiro caiu uma vez. Mas ficou três anos a Série B, né? Eu acho pior. Ficou três. É pior. Então, eu acho que é pior. Ou você dá virada de mesa. Essas coisas que aconteciam muito antigamente. Eu acho que isso é pior, né? Aquilo que fizeram com a portuguesa lá do Everton em 2013. Que era pra cair o Fluminense. Aí depois o Flamengo, que perdeu ponto. Aí era pra cair o Flamengo. Ela acabou com a portuguesa até hoje. É, então. Pois é. Aí dizem que pagaram, né? Pra escalar o Everton. E aí, enfim. Eu acho que isso é a história manchada. Pra mim, é isso. É você... O Fluminense caiu pra Série C e depois não... E depois subiu na outra... Pulou a B, né? Subiu da C pra A. A gente tem que contextualizar esse momento. Que não teve campeonato brasileiro naquele momento, né? Era a Copa João Avelange. Enfim, uma outra história. Mas é. É, mas não deixa de ser uma coisa meio estranha. Ele deu muita sorte. É aquele história, né, Andresal? Eu tava falando do futebol brasileiro. Futebol mundial. Tem as coisas, o brasileiro... Não é? É o que vai ter, mas a história é coisa errada. É mancha na história. Sim. Aí até é outro episódio. Só das manchas do futebol. Vocês já podem pegar essa... Esse corte. Depois acessa o nosso canal de cortes. As manchas do futebol. O título vai ser As manchas do futebol. Olha, tem. É. Infelizmente, né? Não é. Mas o Palmeiras ter caído duas vezes. Subido as duas na bola. Isso é até um motivo de orgulho. A gente não se orgulha de cair. Mas assim, a nossa história é limpa, né? Transformando a lealdade em padrão. É assim. A história do Palmeiras é limpa. Os tricas falam que a gente é lazo da barra fruta. Não tem título roubado. Não tem título comprado. Não tem jogo que voltou. Não tem nada. Nossos títulos são limpos. A gente fica na fila, mas a gente ganha... E quando veio o VAR, foi a nossa época mais vitoriosa. A gente ganha de forma honesta. Isso é uma coisa que orgulha, né? Onde muita gente pergunta. Igual você fala, mas nunca veio o Palmeiras ser campeão, mas... Meu querido, eu tenho orgulho dos títulos, de como foi. Sim, sim, sim. Quando eu falo, eu falo com orgulho. Eu falo, é aquele título desse cara, é... Não, comigo, o Palmeiras, pra mim, é tudo limpo. Tudo é ganhado na garra mesmo. Sim. E quando perde, também aceita a derrota, né? Não tenta... É o Palmeiras, perdeu? Perdeu, perdeu, cara. Eu vou fazer futebol, gente. A gente tomou goleado de Agua Santos, não sei o que, tá bom, perdeu. Já ganhando. Já tá ficando sem graça? Não tá. Eu não acho que tá ficando sem graça, não, viu? Eu tô gostando desse tempo. Pra mim, tá ótimo. Pode continuar essa era vitoriosa aí. Meu Dodeca campeão. É, Dodeca campeão. Dodeca, Dodeca. E você acha que é Dodeca mesmo? Porque tem gente que fala que... Não, isso é Fox! Ou o outro fala... Não, pode ser. Só conta o Robertão. A pessoa, ela tem o próprio critério pra escolher. Não, pra mim, isso não é... Pra mim, isso é. Como se ela fosse algum validador de títulos, né? A CBF diz que é 12. Mas pra pessoa, né? Não, é legal o flamenguista falar. O flamenguista diz que o Flamengo tem 8. E o Palmeiras não tem 12. E o Palmeiras não tem 12. Qual que é a diferença? Me fala. Acho que a escola de matemática do Rio deve ter ensinado diferente. Não é? Torcedor do Cruzeiro, às vezes, fala que o Palmeiras tem fax. Foi beneficiado com unificação. Do Botafogo, foi beneficiado com unificação. Do Santos, foi beneficiado com a unificação. Demais foi, é o Santos. Do Santos eu nunca vi ninguém falar, porque ele teve 6 títulos brasileiros. Mas assim, só falam do Palmeiras, porque é o Palmeiras que tá ganhando. Eu acho. É, não, certeza. É igual o negócio do Mundial. Só falam do Palmeiras. Tem muitos times que nem tem Mundial, né? Cruzeiro não tem Mundial. Galo não tem Mundial. Fluminense, o Botafogo. Virou aquele bordão, que eles acham que a única maneira é de atacar a nossa. É, porque não tem o que falar mais. É igual falaram da Copinha, quando falavam. Nem tornei profissional, é. É igual falar, vocês não tem os brasileiros sub-17. É tipo isso, assim, não tem lógico. Nem profissional é. Agora é bicampeão da Copinha. Talvez o Tri agora, daqui a alguns dias, vai ter o Tri. E ninguém lembra mais de Copinha. O Palmeiras já ganhou. É, ninguém se importa com Copinha. Não tem mais o que falar. Ah, podem falar isso é fácil. E falam a verdade, porque nós temos. Então, pra você tem 12 mesmo. Opa, 12. Tem 12. 12. Ah, então tá bom. Brasileiro. Incontestável. Como é que é? Promologo, né? Homologado. Homologado. Ah, era. Homologado. Ah, pra mim também, não tem segredo. Já precisa saber, o ano que vem, como é que chama 13 pra gente começar a pensar. A gente já soube falar a sua letra, pô. Agora é fácil. É trideca, tetradeca, depois pentadeca, hexadeca, eptadeca, e por aí vai. Agora ficou fácil. É o número e o década. Acho que nunca, nessa geração agora foi tão usado o dicionário. Nunca, cara. Não foi o Palmeiras nessa época. Nunca, cara. Ninguém nunca usou essa palavra. Nunca ninguém tem tantido. É. A gente tá às vésperas de começar o Campeonato Paulista de novo. O Palmeiras é bicampeão. Sim. É paulistinha ou é paulistão? Cara, eu acho que é Campeonato Paulista, que é o melhor regional do Brasil. É o melhor, né? O melhor regional estadual. Pra quem não quer disputar, acha paulistinha. Pra quem ganha, acha que é paulistão. Então, é Campeonato Paulista. O nome é Campeonato Paulista, né? Pra mim nunca foi paulistinha, tá? Aí é modos de pejorativo ou engrandecer quando você ganha. Sim. E é um puta de Campeonato Paulista. Eu acho um absurdo, um absurdo que tem alguns jornalistas ainda, antigos ainda, da experiência esportiva, que falam em acabar. Eu escutei esse goleiro de acabar o Campeonato Paulista. Mas você que viveu os anos 90 e a gente saiu da fila num paulista. O paulista era muito maior do que é hoje, né? Era mais difícil, era maior, né? Isso a gente tem que reconhecer que perdeu um pouco de prestígio. Até a forma de competir, né? Era diferente. Sim. Era bem mais acirrada, era bem mais competente. É, os times do interior eram mais fortes, né? Os times do interior, hoje em dia, são fracos. O valor da taça era bem... Tanto que você presenciou uma derrota pro Inter de Limeira, eu acho. De Limeira, eu acho que foi. De Limeira, eu acho que foi. Decidindo a televisão Telefunk, mano. Chapei. Como que foi? Porque foi pra mim a primeira vez. Eu falei, segunda-feira, eu vou chegar na escola falando, ser campeão. Todo mundo te acertei esse goleiro de ser campeão. Tinha 10 anos, velho. Tinha na terceira sala. Eu falei, vou acabar tudo com aqueles moleques lá, com aqueles povos. Vou chegar pra chutar todo mundo. E o que aconteceu? Ah, eu acho que eu fui na aula só na terça. Você acha que essa soberba atrapalhou? Eu lembro que eu assisti do jogo, velho. De criança. De 10 anos, te juro por Deus. Telefunk, a televisão. Você acha que essa soberba pode estar atrapalhada? Do Palmeiras achar que já era campeão e não ter se concentrado muito, assim, talvez? Então, eu tinha 10 anos na época. Mas eu lembro que a Inter de Limeira era um time que... Era forte. Era um time massa, né? Ninguém falava. Eu não via falar que o Palmeiras... Até porque, por ter vindo da fila, ninguém falava que o Palmeiras não era campeão. É, já é o título. É nosso, agora... Não, não. Era um time. Chegamos na final. Será que vai ser agora? Aí todo mundo falou, não foi. E vou te falar, a Inter de Limeira tinha um time massa. E qual foi o sentimento da época pro torcedor? Nossa, eu fiquei muito chapado, muito triste, né? Porque pra mim era a esperança de ver meu time ser campeão. De chegar na escola e falar. Todo mundo, os times já tinham visto o índio, todo mundo, e eu nada. E ainda tava torcendo, né? Ainda fiquei mais 5, hein? É, verdade. Ficou mais... Ficou mais... Ficou mais 5. Faltou 6, 7, né? Mais 7. Ficou 5. Eu tinha 15 quando ganhamos em 92. Ah, 93, por exemplo. 15 para 16. Aham. 15 para 16. É, esse da Inter de Limeira foi o mais perto que o Palmeiras, né? Ficou ali de... Pô, depois de 76... Eu acho que depois de 76, só foi pra final em 86. Não lembro ter final antes. Sim, eu acho que é isso mesmo. A primeira final foi depois de 10 anos, com a Inter de Limeira Paulista. Depois só foi em 92. 92, só final. E 93 ganhou. Aí em 93, aí não foi, né? 93, 94. Aí abriu a porteira. Aí foi bi-paulista, bi-brasileiro. E você se recorda de sair da fila? Como que foi? A festa na escola na segunda-feira? Como foi o Palmeiras sendo a fila depois de 17 anos? Então, aí... Então, eu já tinha 15 anos. Você não podia beber, você não podia beber. Eu bebia, já. 15 anos? Ah, já entortava o caneco, já. Inclusive, você não tá bebendo. Aí eu tô vendo que tá criando dengue, ó. Rapaz, foi muito louco. Porque nessa época eu já... Eu não tava nem estudando. Só que o pessoal, tudo ali onde eu morava, ali no Campos Elísio, ali todo mundo, né? O pessoal, os velhinhos... Eu tenho um velhinho do bairro. Ele tinha dó de mim. Pô, não, o Palmeiras ia ser campeão. É, mó dizer, né? Dó, assim, né? Igual Botafogo. Ele era São Paulino. Ele falou, não, esse ano o Palmeiras ia ser campeão, porque eu quero ver... Pô, 15 anos, você não foi ver? Nossa. Eu pintei minha cara de verde, branco. E tinha essa camisa aqui, que eu tinha comprado um ano anterior. Cara, essa camisa aí. Quando eu fui campeão, saí na rua com a cara pintada, zoando todo mundo. E graças a Deus, pessoal, parabéns. Tipo, puta, primeira vez com moleque ver. Foi bem assim. Mas eu saí que nem louco, velho. Pintei cara com guacho. Guacho mesmo, pintei com verde, branco. Foi muito legal. Foi, nossa, fiquei doido, velho. Mal sabiam que viria pela frente, né? Uma década muito vitoriosa. Eu sabia que depois era em Paulista, brasileiro, Paulista, brasileiro de novo. Rio-São Paulo, e aí um pouco depois Libertadores. A Parmalat, você lembra, Carlinhos, como que foi o começo da Parmalat? Como ela chegou? Como que era o comportamento da torcida naquela época? Você tem recordação disso? Se a torcida apoiou, tinha desconfiança? É, depois eles começaram a pichar, né? Que a gente sempre vê. Em específico teve uma... Tinha uma ala contra, né? De falar dessa época que vai ser vendido, vai ser Palmeiras. Como que hoje é safo, muda o nome? Mas aí foi levando. Porque era uma congestão, né? A Parmalat ia administrar o Palmeiras, né? Sim, aí falaram que ia mudar o nome do clube. Tinha as fake na época, né? Não vai chamar Palmeiras, só o Parmalat e tal. É fake news desde sempre. É, e foi. Mas aí isso era... Principalmente a imprensa aqui. Nós sabemos que existe uma tendenciosa clubista bagaramba, né? Naquela época, né? Desde sempre também, claro. Eu queria minar o negócio, né? Vim preso de fora, né? Italiano, é fraude, não sei o que lá. Bom, deu tudo certo, né? Parmalat. Deu tudo certo. Parmalat, porque o problema é dela lá na Itália. Verdade. E não era só o Palmeiras que eles patrocinam ela? Não, patrocinou a Juventude. 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 Tinha o time do Parma, na Itália, que tava... Boca Juniors foi um período. Boca Juniors. Boca. É. O Boca foi na despedida do palestra. Você foi? Você foi nesse jogo? Foi. Perdeu. Eu lembro da faixa. Nós não fazemos amistosas. Quem o idiota que chamou o Boca Juniors pra fazer um amistoso? Nossa, o marcarrasco do mundo. É que o Boca... Um idiota que chamou o Boca. Nunca chamou o Boca pra fazer amistoso. Eu fui. Eu fui com um amigo meu, grande amigo, Joãozinho de São Simão e o pai dele, o velhão. O Parma, ele é assim, roxo isso. Aí eu falei, não, vamos pra São Paulo e tal. E eu falei que... Na época não tinha GPS também. Não tinha GPS nada. Atenção, Enzos. Em 2010, o GPS não existia. É, era guia quatro rodas. Você que abriu o mapa. É. Aí eu falei, vai, né? Compramos, não sei lá, difícil também. Já era difícil comprar ingressos. Eu sei que ele conseguiu. Não tinha internet, sei lá, pro telefone. Conseguiu comprar ingressos. E isso nas despedida do Boca? Do Boca. Ok. Aí, velhão, já é um senhor, já tá com 85 anos. Não, vamos lá que eu quero conhecer esse estádio e tal. Aí eu falei, você sabe ir, chegar? Eu falei, sei. Mentira, não sabia porra nenhuma. Não sabia? Não sabia nada. Nossa. Chegamos lá, começamos a perguntar. Putz, e por causa das águas, velho, nós passamos justamente lá no buraquinho do desgambá lá, do São Jorge. Passamos atrás. Sim. Mas não é zoeira, não. Uma sujeira, mano. Aí esse velhão vibra. Olha o velhão vibra. Vai lá, tinha que ser essa coisa mesmo. Olha que nojinha. Olha que nojinha. O velhão adorou. Acho que ele mais adorou de passar e ver a porcaria lá. Bom, resumindo. Poupa, chegamos lá na Boca Júnior. Minto, compramos ingresso lá. Desculpa. Não gostaria. Compramos ingresso lá. Cambista. Cambista, mano. Cambista. Fomos com uma cara de coragem. Meu Deus do céu. Um sufoco. Aí tem que ser bem lembrado. Aí já tinha um amigo em comum, o Duarte Barbosa. Ah. Me liga lá e fala, olha, o Boca vai fazer o gol. Aí me ligou. Quase que eu joguei o telefone. Nossa. Não tava no jogo. Nada. Só ligou pra perturbar mesmo. Só pra perturbar. E nós perdemos esse jogo 2x0. E o Corato fez bem lembrado. Falando, nós não sabemos fazer amistoso. Não. Pô, podia ter chamado outro time. Qualquer um. É, jogava. Menos o Boca. É, jogava com o Barco, botinha. É, naquela época tinha que ser assim. Porque qualquer um a gente apanhava, né? Todo mundo naquela época. Nossa, você tinha que ter a escalação mesmo desse jogo aí. Meu Deus do céu. Era um terror, hein? Nem parecia o time do Parmeiras. É, acho que... Só o Cleiton Xavier, acho que... O Cleiton tava, hein? Tava, tava, tava. Tava, né? Ele saiu no meio do ano, né? Esqueci. Foi o quê? 2010? 2010. Antes da parada da Copa. Então, Andrezinho, você pega a escalação, você dá um arrepio. Caramba. É, o Palmeiras começou... Porque em 2009, o Palmeiras ainda tinha um time bom. E também tinha uma galera indo embora, né? Porque foi no final do ano. Foi no final do ano. Foi no final? Não, foi no... Foi no meio. Foi antes da parada da Copa. Ah, é. Foi em julho, foi em julho. Foi. Desculpa, foi em julho. É. É, por aí. Antes o Felipão assumir, que era o técnico... Depois veio o Felipão, o Valdir. O técnico era o... Não lembro quem que era o técnico. Estevão Soares. Não. Não. Estevão Soares era quanto... Era o... Quanto da Quarinho, como eu falei pra você. Ah, tá. Era o Estevão Soares. Era o Zago, não? Não, acho que o Zago já tinha sido demitido, já. Depois... Agora eu não lembro. Eu não lembro quem que era o técnico. Eu acho que devia ser algum interino, alguma coisa assim. Eu sinceramente não lembro. É, às vezes foi entre um... Estava pra vir o Felipão. Porque o Felipão já tava meio que apalavrado com o Palmeiras e ele ia chegar. Ele foi contratado antes da Copa e ele chegou depois que ele ia comentar a Copa lá em Portugal, eu acho. É. Alguma coisa assim. Foi, foi. Mas ele já foi contratado antes. Devia ter alguém interino ali. É. E vocês ficaram pé da vida com a derrota ou não, né? Só despedida, tranquilo. Amistoso. Estava feliz da vida com meus amigos, lá com a minha velhão. Só falta o resultado final, meu filho. Fez a festa, né? É. Foi por despedida e era lindo, né? Hoje, então, pelo amor de Deus, né? É. Fui ano passado lá com o Atlético Mineiro. Acho que nós ganhamos nos pênaltis. Da Libertadores? Nossa, senhor. Ah, você tava nesse jogo? Opa. Foi o meu primo, o meu cunhado. O Palmeiras teve dois expulsos, foi nesse jogo. Danilo e o Scarpa. Foi sim, sim. Foi esse jogo. Danilo no primeiro tempo. Foi pros pênaltis. É, porque esse ano nós perdemos pra esse. Foi ano passado. Foi, 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 foi. Foi quase um ano certinho a diferença. Ah, então você tava nesse jogo. Puta que foi. Foi esse jogo eu nem sei nem como que o Palmeiras passou, cara. Foi o Bigu e o Savão. O Danilão ficou. Ah, pá. E a atmosfera da arquibancada? Como é que tava? Hã? Como é que tava a atmosfera na arquibancada? Depois do segundo expulso. Então, é... Eu achei bem... Assim, eu queria... Eu quero voltar lá pra ir num jogo mais tranquilo, velho. Ah, tem que aproveitar agora o Paulista, né? Que lá, velho. Nossa Senhora. É coisa de doido. Foi a coisa mais... E quem conheceu o Allianz Parque, desfrutar, vá no Campeonato Paulista. Porque depois não tem problema. Não, eu falei que aquele jogo do Atlético Mineiro, eu voltei pra Ribeirão na quarta-feira que o meu... Minha alma voltou pro corpo. Mesmo? É, nossa. Sabe o que você fica... Você fica... Foi muito louco. Foi muito mágico. E bom que nós ganhamos nos pênaltis, né, mano? Foi coisa mais louca. E hoje na atenção dos pênaltis, porque o Palmeiras tinha um histórico de só perder em pênaltis. E aí vai pros pênaltis. Não, passar daquele jogo ali foi um milagre. Ah, e a gente acertou todos os pênaltis, né? Milagre. Bateu seis e fez os seis. Isso eu não acredito, assim. Eu acho que ninguém acreditaria no estádio, assim. Não sei... Ah, foi pros pênaltis. Não sei se o clima era de confiança ou tipo, ah, de novo o pênalti já era. Porque hoje em dia vai pros pênaltis e a gente já perde esperança, né? Eu, pelo menos, já falava. Vamos perder, vamos ser eliminados. A confirmação é que os Palmeiras não passam mais. 40, 60, né, de pênaltis, né? Se for ver... Sim. Poucos nós ganhamos, né? Sim, nos últimos anos, muito poucos. Nos últimos anos, acho que ainda nem 40, 60. Tem várias, né? Vai que não aperta. É, recente, acho que a gente deve pegar do mundo. Mas é mágico aqui lá, né? As coisas mais lindas do mundo. Você viu alguém passando mal nesse dia ali? Porque eu sei que a gente já entrevistou gente aqui dizendo que o Palmeiras, o estádio oferece uma estrutura de saúde ali caso alguém infarte, passe mal. Tem muito desses casos. A gente acha que é brincadeira, mas isso acontece. Pessoas passam mal em decisões como essa. Tinha gente à beira de ter um colapso, uma síncope? Você viu gente ali, como é que tava o clima? Ah, desse jeito mesmo. Todo mundo quase... É. Eu... Há um passo de beijar a morte. Acho que se... Pessoas no coração, se fosse ruim mesmo, não ia ter ambulância, não. Não ia ter ambulância, não, né? É, porque é muita emoção, velho. E é muito bonito. É indescritível, né? Não tem como você tentar explicar. Eu fui no palestra e tal, conheço vários estádios aí de São Paulo e tal. E o palestra era jardim suspenso, né? Sim. E hoje, velho, é uma acústica, é um... Sim, sim. É um palco. Você não tem ponto cego, velho. Você vê o jogo da onde você estiver. E lá em cima, ali perto do camarote... Só o setor de visitante que é horrível, né? Isso já... É, porque eu não peguei. Ah, todo mundo que vai reclama. Mas é pra ser horrível mesmo. É, eu quero que você forra do visitante. O visitante é isso. Ah, tá! Torcida do visitante, digo. Não, tem, né? Tem que fechar até a água. É bem hostil. É, porque em Ribeirão eles fazem isso. Eles fecham água. Eles fecham água aqui em Ribeirão? Fecham aqui em Ribeirão. Ixi, direto. Doideiro, não sei. É um absurdo, né? Porque eu acho que é tão burrice. Porque tira água pra vender e fecha água. Põe água pra vender, põe lá cinco, sete cor, ganha dinheiro, gente. Tem cara que compra. Vai saber. Mas já vi isso acontecer várias vezes. Tanto estádio daqui como de região. Tem torcidinha a conta, o pessoal quer judiar. Fecha o bar, fecha a água, fecha o banheiro. Eu acho uma burrice, né? É hora de você vender, hora de você... É, pois é. Esses times, sim, né? Eles não têm lucro nenhum nunca, né? Nossa, mas aquele... Não, e interessante também no palestra que eu fiquei doido. Eu, meu primo, saímos lá tomar fome. Eu achei muito curioso, velho. Tinha pizza lá dentro. Pizza de 10 reais. Ah, essa pizza é boa, hein? É boa. É boa, apesar de ser 10. Tava 10, aí nós passamos mais 5. Mandamos mais 2,5. Tava 5,00. Compramos por 5,00, velho. É, é, é isso. Mas não é mais 10 agora. É. Acho que tá 15. Acho que tá 15. Eu também tava pra 12,50. Foi ano passado. É. Mas é barato, né? É barato demais. É mussarela, calabresa e... Frango. Frango. Eu peguei a mussarela e calabresa. É, não dá pra exigir muito também. Quente, quente. Quente ainda? 5 reais quente? E boa. Eu falo, meu primo, que... Sabe como é que eu sou também, né? Às vezes nós saímos juntos. Pô, o Espetinho eu adoro. Mas não tive coragem de comer lá, não. Por quê? A carne bonita. Tava miando o Espetinho. A pizza de 5,00, ele teve coragem. O Espetinho, não. A carne bonita, vistosa. Então foi pro meu primo. Mas, puta, mas em São Paulo, até naquela colher, você vê gato, pará. Aqui não vinha nada. Não vinha nada. Mas a pizza foi boa. Esse era o temor. É, que eu adoro. Fui, mas porra, bonito, a carne bonita, diferente. Deixa pra próxima. Vamos na pizza. Pô, e tudo isso que você tá contando pro Palmeiras depois cair pro Atlético Paranaense? Na semifinal. Na semifinal. Toda essa produção... E quase nós fomos também. Ah, foi por muito... Ah, mas Palmeiras... Vamos segurar, porque não vai na final. Murilo foi expulso naquele jogo contra o Atlético. Cara, foi uma pena. Mas você acha que se a gente fosse pra final, de novo contra o Flamengo, a gente ganharia de novo? Eu não sei, cara. Não dá pra saber. Porque os flamenguistas, eles estavam muito na sede da vingança, né? Eles estavam já contando com a revanche naquele dia. Mas o flamenguista é assim mesmo. O flamenguista, eles estavam com sangue nos olhos de vingar o Palmeiras, né? Então, eu não sei. Então, eles estão entalados até hoje. Eles estão entalados até hoje. Não acabou, não. Tentaram na Supercopa. Cara, eu tava em Brasília ano passado pra disputa da Supercopa, dias antes. Eu cheguei na quarta, o jogo ali ia ser no sábado. Todo mundo tava aqui, me via com a camisa do Palmeiras. Revanche no sábado, hein? Entrei na loja do Flamengo com a camisa do Palmeiras, eu lembro disso, eu fiz isso. Revanche. Revanche no sábado. Vamos atropelar vocês. Eles são assim. Não, sim, mas... Eu me falo, mas eu vou entrar na camisa do Palmeiras na loja do Flamengo, você também é legal. Você é foda. Um doideira que eu fiz, né? Mas não existe revanche de Libertadores em Supercopa. Eu acho que eles querem ganhar um título grande em cima do Palmeiras de novo. Eles estão muito mordidos. É, Supercopa eu não ia. E eles estavam contando, você via entrevista de Flamenguista em podcast, coisa assim, eles falavam antes da final de 2022. Claro. É. Então, mas... O Elenco era o mesmo, né? Também, é. Então, é isso que eu falo. Os jogadores estavam mordidos e o torcedor era esse sentimento mesmo. A gente quer pegar o Palmeiras na final para vingar 2021. E perderam na Supercopa. Perderiam talvez na Libertadores também. Uma coisa que talvez eles não consigam vingar. É que eu acho que ia ser outro jogo, entendeu? Claro. A Supercopa é outra coisa. Era início de temporada. Eu não estou falando que a gente perderia a Libertadores, mas eu acho que seria mais difícil do que a de 2021. Eu acho que a Supercopa e a Recopa é mais um título... Plus. É. Um bônus. É que não é nenhum campeonato. É um jogo só. É um negócio de início de temporada ali. É uma festividade. Mas é que depende muito também do... Uma contemplação dos dois campeonatos que aconteceram, dos brasileiros. Aí contempla, faz uma tacinha de oba-oba. Mas eu não levo para contar ainda. Mas eu vou falar. Você não conta. Ah, primeiro eu conto. Tem, tem... Claro, brasileiro. Então, mas aí que tá. Paulista, brasileiro, Copa do Brasil. Agora eu vou te interromper. O Mundial, o europeu considera assim, meio que um torneio de... Principalmente um Mundial antigo, que era só da Sul-Americana e Europa. Era um torneio, um encontro de dois campeões ali, um jogo meio comercial ali, só para... Comercial, isso que você falou. Entendeu? Era um jogo para ganhar dinheiro ali e pronto. Os europeus nunca ligou, assim. E é por isso que eu também falo que eu não acho o Mundial tudo isso de... Nossa... Porque é meio... Principalmente antes, né? Hoje não é mais. Mas era um jogo só. Era um negócio meio um encontro de campeões ali e um negócio meio festivo em trás para o europeu. Sempre foi um pouco festivo, né? Eu acho. Certinho, André. Você falou nisso, eu lembro também de... Por exemplo, a questão de cultura de momento. Quantos anos? Libertadores. Pei, a Europa tem oito. O brasileiro não se importava com o Libertadores nessa época, não? Sim, sim. Começou agora. É isso. Depois dos anos 80... 90, depois que o São Paulo ganhou. O Santos ganhou. Ganhava porque tinha que ir disputar, mas não é aquele negócio que queria. Porque o Santos era muito forte também. É, porque ganhava tudo. Pelé ali. O tal de Pelé ali. É, o que você vai disputar? Ele ganha. Ele ia para ganhar, não importava o campeonato. Mas o brasileiro demorou a ter vontade de ganhar Libertadores. É isso. E o Pei, a Aroca, hoje não é nada, tem acho que... Quantos tempos? Não sei. O Independente, que é o maior campeão. Independente. Acho que são sete títulos, né? Mas a maioria desses títulos é tudo na época que o brasileiro não estava se importando. E que era meio roubado também naquela época, né? Era bem estranho, né? A Libertadores é bem estranho. Nossa senhora, briga. Hoje isso não existe mais. Com os brasileiros ligando, o brasileiro sobra, né? Não tem jeito. Ainda mais hoje em dia... E um poder econômico bem maior. Poder econômico é maior. Por exemplo, nessa situação, se não tivesse tido essa cultura de adorar tanto a Libertadores, teria mais título. Teria a Mundial. É, com certeza. Era bem mais acessível isso, né? Se tivesse essa importância na época. Se a gente desse, né? Ainda mais na época que o futebol brasileiro era mais forte que o europeu, né? Então, a gente se pegasse na época da academia um time europeu, o Palmeiras atropelava. Tinha dois, três, é. Não precisa ir muito longe. Nos anos 90, o Palmeiras enfrentou alguns europeus. Aquela Euroamérica e tal, que o Palmeiras enfriou seis, sete no Borussia Dortmund. O Palmeiras de 93 e 4, 96 ia atropelar qualquer europeu que pegasse pela frente. Agora, eu não lembro... Eu não lembro, não. Também não era na minha época. Eu sou bem, mas não tanto. Mas eu não conversei pra alguém que me explicasse o porquê do futebol não seria... Porquê que não era interessante uma Libertadores. Existe o porquê. Sei lá, de viabilidade, de dinheiro. A gente entrevistou o Edu Bala. Porque tinha um campeonato que não queria abrir mão daqui, porque de lá tinha alguma... Deveria ter um porquê. Aí os mais velhos poderiam falar. A gente entrevistou o Edu Bala aqui. O Edu Bala falou que é porque não tinha dinheiro. Porque eles não compensavam financeiramente. Isso, é. E eles preferiam jogar o Paulistão que dava dinheiro na época a Libertadores. Era essa a explicação. Uma das, né? É, ou eles preferiam fazer uma excursão pra fora, igual eles fizeram uma excursão pra fora, né? Em véspera de Libertadores, assim. Eles nem se preparavam pra Libertadores. Eles preferiam investir em alguma excursão, alguma coisa assim, pra popularizar mais. O Uruguai era quatro dias, não é duas horas igual hoje. É, exatamente. Já viam, era muito mais caro. Exato. Era outro mundo. Era muito mais difícil. A locomoção, né? Era outra realidade. Sim. O Santos é porque o Santos foi monstro na época. Sim. É, o Santos mereceu. Hoje ele pode ser gabado de que é bicampeão mundial por conta de Pelé. Foi só o Pelé. Até eu vejo na época do Grêmio mesmo, do Flamengo que ganhou, mas que eles disputaram meio que disputaram e ganhou. Pô... Eles não foram que foram lá pra disputar e pra ganhar. O Flamengo meteu três no Liverpool, né? Pô, isso é surreal você imaginar hoje em dia. Quem que numa final entre brasileiro, eu sou americano e europeu, mete três no europeu? O André falou bem falado. Nessa época ainda, o futebol, o técnico era bem mais forte. É, tudo são contextos, né, cara? São contextos. Porque tinha outros limites de estrangeiro, né? Era diferente. Você pega a escalação, sei lá, do Liverpool dos anos 80, só tinha inglês lá jogando. E os brasileiros, os craques, estavam tudo aqui. Então, e o Brasil sempre produziu mais jogador do que Inglaterra, Espanha, França, Itália, qualquer país. O Brasil sempre foi o celeiro de craques aqui, né? Então, esses caras, se fosse... Se o futebol hoje fosse nos anos 80, 90, o Vinícius Júnior ia estar aqui, o Gabriel Jesus ia estar aqui. O Ender que não sairia agora. Eu sei que o Ender que ia ficar aqui, outros, o Rodrigo, sei lá, sei lá, outros, Marquinhos, Thiago Silva, o Alisson, goleiro, ia estar tudo aqui, jogando aqui. E assim, a Premier League só ia ter inglês, o Espanhol, entendeu? A Liga só ia ter espanhol, ia ter tudo mais fraco. E a globalização, que eu acho que é bem mais interessante, né? É, eu acho legal o jeito que é hoje, né? Eu acho que ia ter uma... Eu acho essa mistura legal. Decidir mais jogador no seu país, sei lá. Hoje também. É. Não é que sai com 15 anos e não tem... Isso faria um brasileiro mais forte, inevitavelmente. É, o Ender que tá indo embora... Cara, ele foi vendido com 16. Daqui seis meses o Ender que tá indo embora. Com 18. Pô, ele podia ficar aqui mais igual o Neymar. O Neymar demorou pra ir embora. O Neymar foi com 20, 20, 21, não lembro exatamente. Mas ele demorou pra ir embora do Santos, né? É difícil segurar, não é fácil. É muito sedutor. Até porque esse que estoura ainda no campeonato. E aqueles 15 anos que nem estoura que a gente sabe que já vai embora? Sim. Que joga pra caramba, que era pra estar estourado. Tem uns que a gente nem vê. Que tá jogando na Europa, a gente nem viu jogar aqui, nem jogou. Já fez a base na Europa, foi pra base, pra lá. Pô, mas o Ender que foi diferente, né, cara? E a gente ouve falar dele desde o sub-15, sei lá, sub-13. O que você tá achando? Ah, eu acho que se... Eu falo assim, o jogador de futebol hoje, antigamente ele era bem individual. O jogador de futebol, ele criava o vínculo dele, ele criava a vida dele, a família dele, ele era o cara, ele falava por si próprio. Hoje não, jogador de futebol tem staff. Tem empresário, tem as pessoas que escrevem pra ele, tem as pessoas que falam por ele, tem as pessoas que pensam por ele. Sim. Aí eu acho assim, tem a parte boa, não sei, vai tudo bem, né, porque vai se preocupar. Aí fala, vai se preocupar só com futebol. Ao mesmo tempo, torna a pessoa meio... Em alguns casos aí, nós até vemos, tem até mau caráter, né? Muitos aí, muito mau caráter o jogador, né? Tem essa... Eu acho que se cuidar dele, velho, deixar ele jogar bola, ter uma família, família, é tudo, base de tudo na vida é família, irmão. Pode ter o dinheiro que for, parece que é a base dele. Pode ter nada, pode ter o dinheiro que for, família é tudo na tua vida, que vai fazer a tua base, a tua espiritual. E deixar esse moleque jogar bola? Ai, mano, não sei onde esse moleque vai parar, não. Acho que a gente vai esquecer, acho que essa molecada, se Deus quiser, vai esquecer rápido a geração do menininho. Do Ney? Que passou, eu acho. Eu acho. Esse moleque vai inventar. Eu acho que ainda... O problema é colocar ele pra jogar, né? Colocar esse moleque. Ainda vão insistir mais uma copinha, que vai penar de novo. O cara, eu acho que é uma lenda esse menino, né? É. É, gosta de cuidar, se cuidar, se blindar o menino. Ele falou, Andy, vai namorar, vai comprar teu tênis, mas, né, vai jogar bola. Para um negócio de festa, bagunça, seja um homem, seja um homem com humildade, caráter. Diz ele que ele não gosta. Também, o cara que não vai curtir, acho que é burrice. Moleque. Moleque, o que é curtir pra você, meu caro Carlos Xavier? É curtir, é namorar. O que é namorar pra você? É namorar uma pessoa só, ou cair na gandaia a noite inteira, várias mulheres. O que é? Ah, velho, eu acho que tem que curtir. O que é curtir? Não é, mas namorar, mas o namorar... Ele já namora, ele tá namorando uma loira. Deixa eu falar, o namorar, não é namorar e ficar na balada até 5 horas da manhã e sair pra afterparts com quem goza. Namorar aí, por exemplo, ele tá com a mina lá que tá certinha, que vai... Ele tá fazendo isso. Pra criar uma família, faz uma viagem. Fazer uma viagem. Igual o menino Ney faz, não. É batido, menino. Aproveitava. Farra, farra. Não, é bom. Mas eu falo assim, mas aí no outro dia ele não vai acordar pra jogar a bola. É, claro. Aquele moleque do Santos, eu fiquei sabendo de problema pra cara. Fiquei sabendo dessa semana que ele chegava lá bebaço. Ah, é? Mandava todo mundo tomar. Mandou o Galo tomar no cu. Vai tomar no cu, pá. E... Não, seria um ótimo jogador. Novo, Palmeiras. Mas do jeito que ele é, Deus me lhe. Não tem espaço no Abel. Não, acho que é mais por causa do jeito dele ser. É. Não, eu acho que tá certo, cara. Hoje não é mais só a bola que conta pra você ser contratado. Agora, se esse moleque, se ele nos estruturar tiver uma base de família, ele vai pra Europa, passei dois anos, ninguém esquece dele. Igual foi o Cheira, do Santos, igual um monte que aconteceu. É que ninguém esquece, não lembra mais. Sim, sim, sim. Sabe? O moleque joga pra caralho. Ele é diferenciado. Tem 17 anos, ele põe pra frente, os caras... Não consegue pegar ele, velho. Sim. Ele é... Ele é rápido, ele tem explosão. o tempo de chegar na bola. Que ninguém fala, ele joga e corre. Não é. O Romário dava tapinha e lá chegava antes que o zagueiro. É que a gente sabe. E o Romário ficava na balada, hein? O que o Romário ficou no batafogo? Eu vi essa semana de frente, eu tinha visto que ele tinha 4. Ele pegou, jogou no meio dos dois. É muito rápido. Aquilo lá você tá vendo na televisão, velho? Olha a fala. Carro de corrida, escola de samba, futebol, irmão. Televisão é uma coisa. Ao vivo é... A dinâmica é outra, irmão. É outra que... É... Você tá vendo lá... A bola é outra que o moleque ele é diferenciado, jogando... 17 anos, jogando com um moleque de 40, 50... Pô, na Copinha, dois anos, que ele tinha 15... Jogava com o Mag de Vinho. O menino destruiu, cara. É um negócio surreal, velho. Eu vi. Agora eu acho muito errado a parte da imprensa que falou, ah, demorou pra colocar o menino. Respeito a opiniões de Palmeirense. Que demorou pra colocar? Pra colocar. E se colocando, as Libertadores queimavam e falavam que tinha fudido o moleque. Sabe aquele negócio tem que preparar na hora certa? Eu acho que preparou e colocou ele na hora certa. É, a gente mesmo falava, pô, será que o Real Madrid fez um bom negócio mesmo? Porque ele tava jogando nada, né? Aí ele explodiu no fim do ano passado. Eu acho que o Abel tinha aquele projeto e não tava contando com ele pra Libertadores. Ele insistiu, tudo bem, poderia ter colocado, ah, colocou, tudo bem. Mas também se colocando, sei lá, fudeu o moleque, vai colocar numa hora dessa. Tipo, o cara que preserva e coloca na hora que ele pôde, desculpa, coloca na hora que ele pôde, o campeão, ele desenvolveu. Quer dizer, pra mim, ele colocou na hora certa. Ele foi, tá preparado, não queimaram ele. Eu prefiro confiar que o Abel conhece ali o dia a dia, né? Ele tá ali, ele sabe exatamente o momento de escalar. A gente não convive ali. A gente não convive o dia a dia, a gente se escuta do que os outros vêm falar pra... Escuta, terceiro do quarto. A gente não vê treinamento. O cara tá lá todo dia, ele convive e conversa. Ele está. E eu falo, o Abel colocou o Hendrick em alguns momentos e não aconteceu nada. Ele entrava, não fazia. Ele começou a temporada como titular e não ia, não acontecia nada. Então, assim, o Abel tirou ele um pouco de cena ali e preparou o melhor, eu acho, né? E pôs no momento certo. Talvez é que a gente ficou muito naquela eliminação pro Boca, né? Será que ele tivesse jogado? Porque um pouquinho depois ele estourou, né? Passou um pouquinho depois daquele jogo contra o Boca, estourou. Será que se ele tivesse jogado ali o Palmeiras teria passado? Mas não dá pra saber. É a pulga na cabeça do Parmeirense. Não dá pra saber. A gente nunca vai saber. A gente confia no Abel, cara. É um cara ganhador. Mas eu confio. Agora eu confio sim, ó. Aquela história, o Si, né? É. Acho que tá certo. O Si não entra não em campo. Que geralmente queima. Toda vez eles comam as mulheres. Agora que não queimou, o moleque abentou, agora tá certo. Tá certo, gente. É difícil a obra, é engenheiro de obra pronta também, né? Agora é fácil falar, né? É, né? E eu vi uma entrevista do... Eu vi uma entrevista do... Eu vi uma entrevista do Ender que pra esse pênis pro Boa da Vez no final do ano passado, que ele tava falando desse momento ruim, né? Que ele tava recebendo muitas críticas. Ele falou que abalou ele de uma certa forma, assim. Ele falou que não assistia mais programa, nem entrava mais em rede social. Ele falou que é uma coisa que começou a incomodar ele, que era muita crítica. E ele até queria jogar pra dar uma resposta. Talvez isso até ter sido um combustível pra ele. Mas o jogador sente as críticas, né? Ainda mais ele, que é o menino. Nunca sentiu essa pressão toda, assim, né? Eu nem lembro quando tinha 17 anos. Pois é. O que você tava fazendo quando tinha 16, 15? Imagina esse mulher. Olha a responsabilidade do Ender. É, é. E ele tem pressão desde os 15 mesmo. 14, 15, ele já tem uma pressão. Já é um cara cobrado, assim, né? É um fenômeno, tá? A gente tem que respeitar que ali tem um ser humano também. Exato. É, tem... Cara, sente... É difícil, mano. Ah, tá com dinheiro, filho. Mas é um ser humano, velho. Sente as coisas, sabe, crítica. Tá informação, moleque. Tá informação, gente. É uma criança, se for ver. É, sim. É igual a Bel fala, né? Só que tá com a vida feita. Ele nem precisa ficar adulto já que não precisa ir trabalhar. Cara, e pensa o seguinte. O Ender que tem, se ele se cuidar, e eu acredito que ele vai fazer isso, ele tem mais 20 anos em alto nível. 20 anos. Hoje a gente tá em 2004. Pode falar mais de 20 anos. Pois é. A gente já fala mais isso. A gente pode falar 2045, ele vai jogar. Porque já os jogadores hoje que se cuidam, jogam até com 40 anos em alto nível. É? A gente tá colocando mais 10 anos, imagina a evolução também. É? Da medicina, né? Pô, igual o Zé Roberto. O Zé Roberto pôr no Palmeiras com 43. Por que quis? Por que quis? Ele podia ter continuado. Por que quis, é? Então, quer dizer, o Ender, eu acho que ele pode chegar longe. Igual o Zé chegou. A gente tá falando de 2050, então. Cara, olha aqui. É muito tempo, velho. É muito tempo. É, o Felipe Melo, recente, foi campeão da Libertadores com os Fluminenses como titular com 40 anos, 41. Quer dizer, titular do time, né? É. Assim, anos atrás, ninguém com 40 anos era titular de um time de top, ganhando o Libertadores. Isso não existia, né? Há 100 anos, a expectatividade de vida era de 35 anos. Então. Não chegava. É. Falavam, né, senhor de 40 anos morreu, não sei do que. Antigamente, o jornal era assim, né? Senhor de 45, 55 anos, idoso. Hoje, a vida começa aos 40. Não é verdade? É verdade. Hoje é assim. Hoje é assim que mudou. Essa parte boa sim, graças a Deus. E a base do Palmeiras tá vindo forte. Agora tem o Estevão também que tá começando a jogar, que entrou na última rodada do Brasileiro contra o Cruzeiro, né? Não deu pra ver muita coisa dele. Eu nem vi ele entrar, mas eu acho que o Palmeiras vai usá-lo melhor no Campeonato Paulista. É bom ficar de olho na Copinha também. Tá muito cotado, esse menino, né? E tem o Luiz Guilherme também, que pode dar o Kevin também. O Vanderlã é da base? Da base. O Vanderlã também, é. Tem essa geração, né? Se não me engano, ele me estreou, o Vanderlã, se não me engano, ele estreou aqui quando nós jogamos contra o Botafogo ano passado, no retrasado, que liberou os bandeirão. Você foi aqui, não? Ah... Não. Ou não? Foi um a zero, um a zero gol do Veiga, né? Isso. Ele foi, eu não tava aqui. Até que liberou os bandeirão. Ah, não lembro. Até não, porque eu lembro que... Ah, entrou lá no Vanderlã, foi, mas... Colocaram errado, aí eu não conhecia. Ah, ah. Eu não sabia nem que era da base. Eu falei, Vanderlã. Vanderlã. Joga bem, hein? Joga muito esse moleque, viu? Também. É um excelente substituto pro... Aí os caras me falaram, acho que ele tá estranhando hoje. Então, tem essa geração do Vanderlã, o Garcia, o Naves, o Fabinho, o John John, o Kevin, o Luiz Guilherme, o Hendrik, o Estevão, né? Essa nova geração de garotos. Acho que pode render frutos. E eu acho que o Abel, nessa transição, né? Sim. E eu acho que ele sabe, velho. Dizem que ele é o inimigo da base. Você concorda com essa afirmação que não é minha? De jeito nenhum. Acabei de falar que eu acho que ele faz a melhor transição da base pro profissional. Sem queimar. Mas ele deixou os meninos de fora do mundial, né? Sem ir no oba-oba de empresário, sem ir no oba-oba de imprensa. Sim. Eu acho que... É o Abel banca as decisões dele, né? Ele vai pra cabeça dele. Ele não convive no dia a dia, né? Vendo de fora, a gente fala, pô, por que ele não põe o menino pra jogar? Ah, mas o Abel, no dia a dia, deve ter uma explicação, né? Claro. É aquela coisa. Trabalha todo dia com o cara. E o cara vem de fora. Nossa, a gente filha pra caralho. Você não conhece, não é? É. É assim, velho. Exatamente. É assim, as relações são assim. Aí o cara sai falando, pô, o cara é gente boa pra caralho. É. É claro, você não convive com ele. Convive com ele, fica segredo pra você ver. Aí é fácil, né? É, vem por aí. É, infelizmente. E você acha que a gente vive a terceira academia mesmo? Ou quarta, de repente? Porque teve a Era Parmalat que eles não consideram academia. Você viveu bem a Era Parmalat? Verdade. Você acha que a gente tá numa academia? Eu acredito, sim. Vai ter devido porque... Eu falo assim, Dudu. Você fala não da Parmalat. Você fala da academia. A academia é o que vem na minha cabeça. Academia é onde você vai lá estudar, vai aprender, você vai se preparar pra ser os melhores. No caso da Parmalat, você comprou, né? Uhum. Comprou. Aí montou um timaço. Hoje eu já vejo mais como uma academia que já vem, é um time estruturado, com um time que vem, que já fica muito tempo, que vem da base sem reentrega. Aí eu vejo uma coisa maior unificada do que você falou na casa da Parmalat de nos chamar de academia, porque foi um puta, um time, mas ele foi montado de cabo a rabo. E tiveram vários times diferentes, né? 93, quase era uma coisa, 96 era outra, 98 e 9 era outra. Eles trocavam um time, né? Montavam e pegavam outro. Vinha de pacote fechado. Então pra você não era academia? Não, não vejo como. Não, não. Pra dar essa nomenclatura, nessa época. Entendi. Hoje eu já... Hoje é a terceira academia então pra você. Meu modo eu acredito. Pegando de 2018 pra cá? Sim. Sim. Meu modo de ver como torcedor, sim. Interessante. Que aí foi criando, né? Começou meio que... Só mudou o técnico, né? Lá porque lá... 2018 era o Felipão. Na época a Parmalat era uma coisa, quando chegou, trouxe tudo. Foi, e o time mudou realmente. Mas na época da Parmalat era mais vistoso, né? Futebol? Sim. É. Era mais espetáculo, né? O futebol era jogar diferente, se for ver. Você fala que hoje ele é mais duro, né? Ele é mais... É mais fôlego do que isso. Mais físico, mais tático. Mais físico do que técnico. E mais tático também. Mais robôzinho. Parece videogame, né? Tudo robôzinho, assim. É. Não tem mais o improviso, assim, né? É, você matou a charada. Não tem aquele cara de... Você matou a charada, meu amigo. Viu? De resolver... Não, hoje o cara... Você aprendeu o mistério. Ele fica pressionado. Se ele sair daqui, o cara já me xinga, já me tira do time. Esse cara tinha uma certa liberdade. Fala, joga tua bola. Você vai jogar lateral, você joga na na direita. O cara ia, eu vou estar vazia. Tinha um esquema tático, mas... Hoje ele é muito... Se errar, se você for pra frente, você tomar a bola nas costas, enfim, no outro jogo você já tá na ripa. Já tá na ripa. É, mas é assim. Se bem que tem uns que falham a nós, mas ele continua a nós, acredito. Como assim? Ah, o Marquinha. O Marquinha, né? Tem crédito, né? Ô, São Marcos. Não, o Rochinha. O Rochinha? Ah, ele passou. Me deu uns pi... Me deu um susto. Me deu um susto de vez em quando. É, mas ele já vinha dando susto. Ele renovou agora, né? Não, eu te adoro, Marquão. Pelo menos mais um ano. Você fica... Você dá susto. A gente tá muito bem servido com o Mike também agora, não é verdade? Ô, você viu? Ó, o Abel. Na hora que eu vi o Mike na frente, eu falei que o Abel tá arrumando. No fim dá certo. Isso que é foda, emoção. No fim dá certo. Você falou, o cara tá vendo, ele tá jogando. Ele falou, você não tá dando certo, mas você sabe chutar. Vai lá, aí chuta certo. Quantos jogadores não mudou a posição técnico? Quem muda a posição? Sim, sim. Parece que o Luxemburgo tirou, acho que o Sérgio Ramos, que era lateral, colocou na zaga e virou o menor zagueiro. O Luxemburgo tem esses cliques muito bons, né? Tinha. Tinha. Não, mas eu acho que nisso o Luxemburgo, ele consegue ler o jogo bem. Ele era bem doidão, ele era bom. Foi um dos melhores também que eu vi no Parmeira. Ah, foi. Nossa. Muito bom, né? Figura. Ah, sim. Bom, é isso então, meu cara André Salen. Nos despedimos por aqui. Carlinhos, queria agradecer você imensamente por ter participado aqui conosco, por ter cedido o seu tempo, pra ter falado da sua época de filho da fila. E acredito que o pessoal vai gostar bastante dessa resenha. E muito obrigado por estar aqui conosco, cara. Eu sei que você não bebeu tanto quanto você prometeu, mas quem sabe numa próxima oportunidade. E você está convocado a participar de um dos nossos pós-jogos aí em 2024, em decisões eventuais. Te chamaremos pra fazer o pós-jogo online com a gente. Com a maior alegria. Muitíssimo obrigado. Não posso ter que fugir do protocolo, viu? Tem igual da Xuxa, tem que mandar um beijo pra minha mãe. Claro. Aproveita ali a câmera, número um. Minha mãe, meu pai, minha irmã Naná, a Paula Maria, pra cachorrada. Cachorrada. A minha esposa, meus filhos de que de pelo. Sua esposa está assistindo o programa? Ah, vai estar. Vixe, já vai colocar no telão lá. Boa. O Thor Pandora, tem meus filhinhos de pelo. Ô, André, Tiago, pessoal aqui da... do estúdio, muito obrigado. Espero ter contribuído um pouco com vocês. Eu sei que... Claro. Meio travado, mas... Só agradecer mesmo de coração. É por isso que a gente deu cerveja. Mas você não falou o que eu imaginei que você ia falar, que era xingar Corinthians, xingar São Paulo, xingar jogador. Não adianta beber não, cara. Primeiro que o cara não bebeu. É que se começa, é que se começa, aí é muito... Tem que parar o programa demais. Aí vão mandar tirar a gente do ar. A gente vai fazer um outro episódio só pra isso. É, mas aí, quando você vier no próximo episódio, a gente vai começar a te dar bebida antes de começar. Isso. Então vai dar coisa mais forte, né? Pra você já chegar calibrado. Não se calibrar durante o programa. Gente, de todo o coração, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado mesmo. E que tenhamos um final de ano abençoado e um ano melhor ainda a todos, a toda a família, a nossa nação alve-verde. Com certeza. Dodeca! Dodeca! Teremos um ano muito vitorioso. Muito próximo. Muita saúde. Antes de fechar, eu queria, já que você é o primeiro convidado do ano, eu queria também... você tem alguma previsão pra fazer esse ano? Porque algumas pessoas que passaram por aqui já fizeram algumas previsões. Algumas se concretizaram, outras não se concretizaram. Mas se você quiser fazer alguma previsão, o espaço estará aberto agora pra você fazer a sua previsão. Palmeiras será campeão de que esse ano? Se é que será, na sua opinião. Quando ele vem? Em 2024. Paulista? Vai ser? Vai ser tri-paulista? Paulista, Supercopa? Libertadores e Mundial. Mundial talvez não tenha esse ano. Talvez não tenha. Talvez não tenha. Mas se tiver, vai ganhar. Mas se tiver, vai ganhar. Eu acho que a média vai ser três títulos. Então, Paulista... Paulista? Supercopa vai ganhar do São Paulo? Libertadores vai ganhar. Também. Supercopa? Ah, esse daí eu já tô contando. Já tá contando com a Supercopa? Então, para esse. Tá. Então, Libertadores... Paulista, Libertadores e Brasileiro. Vai ganhar tudo, então. Então vai ganhar tudo. Só a Copa do Brasil que não. Copa do Brasil você vai deixar com outra. É, é. Não falei de todas. E é engraçado que a Copa do Brasil é o cocanhar de Aquiles do Abel. Apesar dele ter ganhado um título, eu sempre falo. Rapaz, Copa do Brasil ninguém queria, né? Caralho. É? Que loucura, cara. Mas que vai dar certo. Mas não vai ser campeão. Disso eu tenho certeza mais uma vez. Então tá bom. Então, mês que vem, daqui a um mês aproximadamente, a gente se vê na Presidente Vargas para comemorar a Supercopa. Que Deus quiser. É muitíssimo obrigado. Todo coração mesmo. André e Foratinho. É isso. Quer agradecer também o Carlinhos aí pelo tempo. Que nos dispôs aí. E é isso. Voltamos a qualquer momento. Você tem algum recado para a turma antes de acabar ou não? Não. O pessoal faz o que quer também, né? A gente não vai ficar obrigando ninguém a nada, né? A gente não vai ficar... Inscreve aí. Inscreve aí. Dá like aí. Não vou ficar mendigando nada aqui. Tá bom. Tá bom. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Justiça. Justiça. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.